Olá, bem-vindo ao Parlamento Brasil, a revista eletrônica que reúne os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São reportagens produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. O Parlamento Brasil começa agora. A Assembleia de Minas percorre o interior do Estado recolhendo propostas para o Plano Estadual de Educação e a Companhia de Abastecimento de Mato Grosso busca uma política de apoio à agricultura familiar. Direto do Congresso, o Programa de Inclusão da Câmara beneficia pessoas com síndrome de Down e o observatório criado no Senado abre uma nova frente no combate à violência contra a mulher. No quadro vitrine, vamos à cidade paulista de Araraquara conhecer um novo conceito de presídio, onde os detentos estudam, trabalham e descobrem novos horizontes. Em Minas Gerais, um fórum técnico está percorrendo cidades do interior e reunindo propostas para o Plano Estadual de Educação. Uma das cidades visitadas foi Varginha, no sul do estado. William é militante de um movimento voltado para a educação de pessoas com deficiência auditiva. Uma das preocupações dele é que as escolas estejam preparadas para atender esse público. Por isso, ele participou do Fórum Técnico em Varginha e defendeu uma proposta dentro do grupo sobre inclusão educacional. Que contemple a língua brasileira de sinais como primeira língua de instrução e a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. Desde a portaria, a direção da escola, a secretaria da escola, os professores que sejam bilíngues e que atendem efetivamente dentro da comunicação da escola, bem como nas disciplinas. No mesmo tema, William pôde conhecer uma experiência de sucesso desenvolvida em uma escola do próprio município. Nós temos uma aluna no primeiro ano do ensino fundamental, ela é surda de nascença. Então, ela está sendo alfabetizada na língua em libras. E a professora achou por bem ensinar os outros alunos a conversar em libras. Debates como esse estão acontecendo em outros sete grupos aqui nesta escola de Varginha. É a discussão das propostas do Sul de Minas para o Plano Estadual de Educação que vai nortear as políticas de ensino do Estado para os próximos dez anos. Aqui nesta sala, por exemplo, onde o grupo 3 discute a qualidade da educação básica, um dos temas abordados pelos participantes foi a escola em tempo integral. A proposta era aumentar o número de turmas de tempo integral em escolas que ofereçam a modalidade. Houve debate. Elenice defendeu que a proposta fosse retirada. Isso porque, para ela, a educação em tempo integral deveria ser universal. Tem ou não tem. Porque é uma forma, você fica excluindo, há uma exclusão. Uma turma faz tempo integral. A outra tem que esperar um ano, dois anos, para saber se aquilo vai dar certo ou não. Benedita, por sua vez, acredita que a universalização da modalidade depende de prazo para adaptação das escolas e dos trabalhadores da educação. A parte física da escola tem condições de estar assumindo esses alunos durante esse tempo que ele vai ficar na escola. A alimentação da escola que ele vai ter que receber durante outro período que ele não estiver na escolarização. E os profissionais que vão acompanhar o aluno de forma em atividades diferenciadas da sala de aula. Neste outro grupo, sobre a valorização dos profissionais de ensino, muitas ideias, algumas discordâncias pontuais, mas um consenso. Para eles, o ponto de partida para uma escola de qualidade está no reconhecimento do trabalhador em educação. Um profissional de uma empresa privada, ele estaria ganhando 15, 16 mil reais para ser um administrador. Eu, enquanto diretora, gerenciando, conduzindo pedagógico, técnico, recursos humanos e financeiro, eu estou recebendo, recebi nesse último mês, 1.400 reais. Na última parte do evento, houve a escolha dos representantes do Sul de Minas para a etapa final do fórum, que acontece em junho na Assembleia em Belo Horizonte. Foram eleitos 10 membros titulares e 4 suplentes de 7 segmentos diferentes, incluindo pais, trabalhadores do magistério, poder público e movimentos sociais. É dessa multiplicidade e dessa vivência que a gente espera realmente apresentar a Minas o melhor plano de educação que nós possamos construir conjuntamente. Fico feliz em vermos que não está centralizado, ao contrário, nós estamos, neste momento, através da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, juntamente com o Governo de Estado, a Secretaria Estadual de Educação, estar construindo esse momento, que é um momento novo em Minas Gerais. Implementar uma política de apoio a produtos naturais que tem origem na agricultura familiar e no extrativismo sustentável. A iniciativa surgiu na Companhia Nacional de Abastecimento de Mato Grosso e beneficia produtores de borracha, castanhas, além de frutos como a mangaba e o pequi. A iniciativa tem por objetivo garantir a sustentabilidade do uso de produtos naturais e a preservação da cadeia produtiva da agricultura familiar em Mato Grosso. É uma política muito importante para populações que têm dificuldade de acesso aos mercados, que têm muitas restrições na comercialização de seus produtos. E essa é uma política que garante condições de igualdade e de melhoria nesse processo de venda do produto extrativo. Hoje, pela falta de definição de um padrão de preço, o pequeno produtor acaba ficando refém do atacadista, do atravessador, assim dizendo. Que bom preço, que bem entende, super explora e cria quase um regime de escravidão à produção. Ailton é diretor da Associação dos Moradores da Reserva Guariba Roosevelt. A principal fonte de renda da comunidade é a extração do látex da seringueira nativa. Segundo ele, a distância geográfica está entre as principais dificuldades para a comercialização da borracha. Devido a isso, os extrativistas acabam ficando à mercê dos preços impostos pelos atravessadores. Eles compravam num preço muito baixo, assim, e aí as pessoas ficavam um pouco desmotivadas também, né? Para... assim, ficava muito difícil para a comunidade. O pequeno vendido na banca do Carlos é comprado diretamente do produtor. Muitas vezes o produtor, ele passa para o atravessador, o atravessador já quer ganhar mais do que o produtor, né? Então o cara fica lá plantando, trabalhando, catando, depois chega e entrega para o cara, o cara vai e ganha dinheiro em cima. Eu não acho certo, na realidade, né? O diretor de política pública da Conab explica como será feita a implementação da política de preços mínimos. Nós temos o preço mínimo, que é a referência para o mercado. Este preço mínimo, ele é complementado na medida em que ocorre a venda do produto e a apresentação do instrumento de venda, que é a nota fiscal. A Conab remunera a diferença entre o valor pago pelo comprador, pelo comerciante, daquilo que é o preço mínimo. Nós podemos apoiar em até 3 mil reais por ano cada família, de modo que a gente complementa a parte da renda que ela já vem aferindo com a venda dos produtos. No próximo bloco, o Câmara busca ampliar seu programa de inclusão para pessoas com síndrome de Down e o Senado cria um observatório para combater a violência contra a mulher. O Parlamento Brasil volta já! O called out! Legenda Adriana Zanotto